Música Ao se entregar por nós na cruz Nosso pecado em maldição Foram trocados por perdão E vida eterna, graça e paz Nos deu morrendo por amor Não há riquezas ou vivens Capazes de salvar alguém Somente pela graça sim Podemos ter Seu perdão, óbvios e troca Fez Jesus ao se entregar por nós na cruz Nosso pecado em maldição Foram trocados por perdão E vida eterna, graça e paz Nos deu morrendo por amor Sua retidão A santidade E a santidade Trocados por perdão